Eu vendo os stories da Adeline, ó, 5 dólares a caixa aqui na Michaels e você leva a caixinha. Acho que vou levar, também achei umas coisas de Natal por 75% de desconto, mas vou levar essas caixinhas. Eu não tenho nem ideia do que tem dentro dessas caixas. Vou gravar um vídeo. Custa 5 dólares só, 5, tô levando duas. Aqui é uma e aqui essas três é outra só. Vou gravar um vídeo e vamos ver junto o que tem dentro. Nunca comprei. Eu estava vendo os stories de Adeline Camargo e aí ela foi lá no Michaels, que é uma loja de decoração, que estavam essas caixas, olha, comprei duas, ó. Essa vem três caixas e ali tem outra. Sei lá o que eles colocam dentro, não sei. Eu ia abrir só amanhã pra gravar, mas não tô aguentando de curiosidade. Se você não me conhece, me chama Melissa Mondadori do canal Mel e USA. Não sei. Vamos abrir. Eles colocam, acho que coisa, ao invés de botar fora as coisas, devem ser coisas de outras estações. Acho eu. Não tenho nem ideia. Mas tô muito curiosa. Isso aqui é mais pesado, ó. Isso aqui, ó. Vamos abrir comigo e ver o que tem nessas caixas misteriosas. Se for legal, compro várias. Comprei duas, olha, pra gente começar. Bora lá, bicho. Minha, você tá xeretando? Não tem nada pra você, acho eu. Olha, cinco dólares. O que que é isso? Sei lá. Olha que bonitinho, brilhoso. Olha só, um pacotinho desse custava cinco dólares, ó. Vem 120 peças. Alguém sabe pra que serve? Não é pra você, Minha? Podia ter. Tem mais. Já vou catar uma criança pra dar. Esse aqui é umas folhinhas de... Falei que deveria ser de outra estação, mas gostei desse, ó. Mas um X. Um X de Xuxa. Tão bonito. O que que quer dizer um X na minha vida? Unhas de Halloween? Meu Deus, quantas. Ai, vou lá levar pra doação. Olha quanta unha. O que que é esse monte de caixa amarela aqui? Nossa, tem mais coisa aqui embaixo. O que que será isso, Luiz? É uma loja de decoração, né? Vem oito. Vamos gravar. Vamos gravar. A partir dos seis, ela não tá dizendo ali. Peraí, deixa eu... Ai. Peraí. Olha, isso aqui é pra você fazer, né? Craftings, você mesmo fazer as coisinhas, ó. Pra galera que gosta de fazer. Ai, eu sou tão ruim com coisas pequenininhas, detalhes assim. São todas iguais. Olha, um Z de zebra. Que pena que é uma Z, tá nada a ver. Tão lindinho. O que que é isso? Olha, uma caixinha pra guardar tranqueira. Bonitinha. Essa aqui eu vou ficar. Com a letra Q de queijo. E essa aí de índio. Ah, essa daqui é uma gracinha. Vou ficar. O que que é isso? É as unhas. Olha, aqui tem caixinhas diferentes. Gente, ó, é pra você que gosta de montar um pavão. Também é pra montar o pavão. Quer ver? Uma gordona que é a mesma. Tudo igual. E é o que temos na primeira caixinha. De cinco dólares. Ai, gente. Eu não gosto de coisas craftings assim, de fazer. Gosto de comprar pronto. Tomara que alguém goste, pra quem eu doar. O que que era isso aqui mesmo? Eu já leio mousse ali, eu já penso no mousse de comer. Isso aqui vem mousse. Alguém sabe pra que que serve isso? Olha quantos vêm. Não sei. Vamos abrir aquelas outras três. Agora essas eu gostei, olha. Aqui, essas três aqui é mais cinco anos. Ah, já vou voltar lá amanhã. Gostei. Por cinco dólares, olha só. Super que eu vou ficar pra mim. Olha que lindo. Pra você fazer de decoração. Botar dentro de um vaso transparente, ó. Vem três desses. Agora, olha que gracinha esses daqui. Olha que lindo. Decoração de Halloween. Olha. Gente, amei. Ai, vou voltar lá amanhã. Gostei. Vem dois gatinhos e duas cabeças de abóbora. Mia, você vai derrubar o negócio de gesso. Eu vou botar aqui, ó. Agora, olha isso aqui. Olha esse aqui de Halloween também. Um ratão. Mia, isso não é pra você. Você gostou do ratão, Mia? Gostou? É o bichinho? Olha. Tem outros, Mia. Vai que você gosta. Olha. É só uns ratão. Você gosta, Mia? Vamos ver se faz barulho. É o bichinho, Mia? O bichinho? Pega lá o bichinho. Vai. Pega, Mia. Pega o ratão. Pega, Mia. Vou pegar. Pega, Mia. Eu vou pegar esse bichinho. Mas mesmo serve pra Mia. O ratão. Quanto é que custava? 25 dólares custam um ratão desses? Mia, que bichinho caro pra você brincar. Presente, Mia. Adorou o rato. Olha que rato babinto ainda. Esse rato não gostei muito. Mas vou ficar com um, né? Vou ficar com esses daqui. Cadê o outro que eu falei que eu ia ficar daqui, gente? As coisas guarda tranqueira. Ali. 10 dólares custou isso aqui, ó. E essas coisas que eu vou doar tudo. Nem vou tirar da caixa. Eu vou doar direto na caixa. Esses daqui. A Mia tá adorando o ratão, né, Mia? O bichinho? Killer, Mia. Killer. Olha, é maior que ela. Esses daqui já valeu ali. Aquelas bolinhas aqui também, ó. Já. Será que tem preço nisso? Tem. 17 dólares, olha. Cada um desses. Adorei. Amanhã eu vou buscar mais. E se você quiser que eu grave também, você deixa o seu like. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, que eu gravo também. Mas que eu vou comprar mais uma. Vou comprar mais duas amanhã. Se ainda tiver, porque não tinha muitos. Então, se você gostou, você deixa o seu like, que agora eu vou ver pelo like, tá? Se você quer que eu grave mais esse vídeo, que eu vou lá comprar mais mesmo. Que eu adorei. E se você é novo, se inscreva no meu canal pra não perder nada dos Estados Unidos. Nada que acontece aqui sobre lei, sobre a vida alheia. E o killer, né, já tá matando o bichinho, gente do céu. Isso não é pra cachorro, eu acho. Não. Acabou. Não mais. Não mais. Então, se você é novo, se inscreva no meu canal. Deixe seu like, compartilha. E vejo vocês lá no meu Instagram, arroba melzinha. Você quer o ratão, minha irmã? Você quer o ratão? E vejo vocês lá no meu canal. O que é isso?